Boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 6 de julho. Pesquisa aponta crescimento de micro e pequenas empresas durante a pandemia. E ao mesmo tempo, cresce também a informalidade dos trabalhadores. E no esporte, Universidade de Santa Maria tem nova pista de atletismo com padrões internacionais. E veja também a moda sustentável que vem direto dos brechós. As micro e pequenas empresas estão se adaptando à forma de trabalho do período iniciado com a pandemia. Uma pesquisa do SEBRAE mostra que de cada quatro desses empreendedores, três estão otimistas quanto a crescer até o fim do ano. A empresa nasceu em 2015 com a proprietária e três funcionários. Porém, já com cozinha industrial para atender a um mercado exigente. Comida saudável com tudo fresquinho colhido na horta, sem glúten e sem lactose. Pois hoje tem um cardápio, não de barmitas, mas de 90 pratos gourmets individuais, ultracongelados. E sempre feito assim, pelas mãos das cozinheiras, como a Raquel. Uma comida congelada, geralmente, as pessoas falam que é uma comida que não tem gosto, que não tem aquele sabor de casa. Só que aqui não, aqui a gente faz com muito carinho, muito amor. E é uma comida que tu pode esquentar e tu vai ter o gostinho de estar feito uma comida na hora. Enquanto muitos empreendimentos fecharam as portas durante a pandemia, a empresa de congelados, que já estava preparada para o e-commerce, decolou. O faturamento aumentou 60%. Só que depois, com a normalização, experimentou a estabilização e até a queda. No último trimestre de 2021, onde já houve bastante liberações, enfim, de comércio, de restaurantes, onde as pessoas já estavam sentindo mais à vontade para poder sair para as ruas. E esse começo de ano, percebi bastante diferença. Houve um aumento de insumos abusivo, excessivo, e não tem como a gente repassar isso para o cliente final. Pois a Carla arregaçou as mangas e agora, no último mês, já tem registrado melhora no faturamento. E não está sozinha. A pesquisa mensal do SEBRAE, com cerca de 400 micro e pequenas empresas, indica que em junho, 28% dos pequenos negócios arrecadaram mais do que no mês anterior, contra 20% em maio. A maior alta desde janeiro desse ano. As empresas também fizeram ajustes dentro da sua organização corporativa para melhorar sua qualidade de serviço, colocaram novos produtos no mercado, fizeram interações e ações entre si que propiciaram melhoria de preço, propiciaram oportunidades diferenciadas, promoções, mas também houve, naturalmente, uma demanda represada que voltou a ser feita, voltou a ver este consumo e o mercado começou a ficar novamente aquecido. Então, isso reflete diretamente no faturamento dos pequenos negócios. E os resultados refletem no otimismo. 74% ou 3 a cada 4 pequenos empreendedores esperam continuar crescendo até o final do ano. Pois foi na queda que a Carla começou a buscar novos parceiros no varejo e com o e-commerce está apostando no encantamento do cliente. A gente volta, então, para aquele processo de atendimento individual, conversar com cada cliente, tentar fazer um trabalho que é uma forma que dá mais trabalho, né? Mas que acaba trazendo resultado. E outra forma também é expandir o negócio, então, expandir a empresa para outros estados e usando um outro canal, que é o varejo. Considerando que no Brasil, e não é diferente aqui no Rio Grande do Sul, todo o setor econômico é formado por em torno de 93% de micro e pequenas empresas, nós estamos falando aí de um volume bastante expressivo. E esses negócios estão sendo maturados cada vez mais. E para o SEBRAE, este é o DNA, este é o nosso trabalho. É poder trabalhar com o desenvolvimento e a maturidade de gestão, melhoria da gestão dessas empresas. É poder, consequentemente, promover o empreendedorismo dentro de todos os setores onde atuamos. E, obviamente, por consequência, desenvolver o território. Se entre empresários a expectativa é de crescimento, aumenta também a insegurança e a informalidade entre os trabalhadores. É que a maioria desses brasileiros trabalha apenas pela subsistência. É o que revela um estudo feito pelo Instituto Veredas, com o apoio da Fundação Arimax e da B3 Social, a partir de dados coletados pelo IBGE. Nada de carteira assinada. Vilmar bate ponto no Sinal, vendendo flores para pagar as contas. Essa está bem bonita. Eu já tenho a chave do PIX. Já te faço. Sempre entra no normal. Não, não. Valeu, obrigado. O pessoal não está gastando muito. Essa crise não sabe como é que vai ficar. Então, guardar está difícil. Dá para tirar para pagar as contas. É assim com a maioria dos informais. Mais de 60% deles trabalham hoje apenas pela subsistência, ou seja, para sobreviver. É o que mostra o estudo Retrato do Trabalho Informal no Brasil. São pessoas que têm ocupações extremamente instáveis. É o que a gente chama, em algumas regiões do Brasil, de fazer bicos, fazer corres. Muitas das pessoas têm mais de uma ocupação ao mesmo tempo. Claramente, é um grupo que tem um nível de escolaridade menor. Tipicamente, não concluiu o ensino médio. É o grupo em que predomina mais a população negra, o que mostra a presença do racismo na nossa sociedade. Antes da pandemia, Gislaine garantia o sustento da família apenas vendendo itens de inverno e verão nas ruas de Porto Alegre. Agora, trabalha também à noite, vendendo açaí com o marido. De noite, eu pego em casa, chego em casa às sete e vou até às dez no açaí, porque não dá para parar. Faz mais de um trabalho para conseguir pagar as contas. Pagar as contas e comer. Um leite é sete reais, não tem como. A carne, quase cinquenta reais o quilo. O estudo, conduzido pelo Instituto Veredas, se baseou em dados do IBGE levantados na PNAD contínua do terceiro trimestre de 2021, em plena pandemia. Números que foram analisados qualitativamente com a ajuda de especialistas e revisão da literatura. A pesquisa dividiu os trabalhadores em quatro categorias. E o diretor de projetos do Instituto chama a atenção também para os classificados como formais frágeis, uma fatia para quem a carteira assinada não resolveu muita coisa. São pessoas, então, que têm carteira assinada ou é um negócio que tem CNPJ, mas se encontram em uma situação de fragilidade, ou seja, não têm todos os direitos garantidos, nem têm o trabalho garantido, né? Pode ser que hoje tenha, amanhã deixe de ter, por ter um contrato intermitente. Ou o negócio é frágil e se a condição econômica mudar, esse negócio cai na informalidade. O grande desafio é a gente construir ocupações e negócios de qualidade, o que a formalização pode ajudar, mas é só um passo numa longa jornada que precisa ser trilhada. E para a gente entender ainda mais esse cenário que favorece a informalidade no Brasil e aqui no Estado, a gente conversa agora com o professor da Escola de Administração da URGS, que é especialista em diversas áreas do trabalho, como qualidade de vida e reorganização e psicopatologia, o Claudio Masili. Bem-vindo, professor. Eu queria começar perguntando para o senhor, né? O que favorece, o que faz a gente ter esse cenário que, então, é de criação de empresas, um aumento de criação de empresas, mas, ao mesmo tempo, aquilo que parece até um descompasso para a gente, porque é uma maior informalidade. Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu quero colocar, em decorrência, tanto da pandemia como da guerra, nós vimos que uma certa fragilidade econômica global. Essa fragilidade, principalmente no Brasil, nos leva a uma estague inflação e, se não tomarmos cuidado, a uma recessão. Nós vemos, assim, uma perda de um poder aquisitivo, a perda do consumo, nós vemos a falta de controle em relação a itens básicos, como o gás, a eletricidade, o petróleo e, principalmente, a própria alimentação. E, por incrível que pareça, não vemos uma baixa de tributo nem de impostos. Isso acaba conduzindo a quê? Isso acaba conduzindo a uma economia bastante informal, em que as pessoas não têm mais garantia, em virtude da precarização do trabalho, de terem um emprego fixo e de poderem se sustentar. É uma vergonha que, com salário mínimo, você não possa comprar nem uma cesta básica para quatro pessoas. Ao mesmo tempo, a criação existente de microempresas, ou mesmo o trabalho intermitente, o trabalho que é visto, assim, do autônomo, ou trabalho tercializado, em que existe uma prestação de serviços, cada vez mais se reverte na falta de condições financeiras proporcionadas pelas leis trabalhistas, para que você possa conseguir te manter. Na realidade, mesmo que existam criações de empresas, criação de microempresas individuais nesse momento, o que nós percebemos é que a própria política econômica acaba fazendo em que as pessoas não possam marcar com esses grupos sociais e, logicamente, voltem para um mercado de trabalho onde tem que desempenhar qualquer função e não, basicamente, as quais elas têm especialização. E mesmo ali na... É um cenário... Desculpe, professora, eu não ia comentar apenas que na reportagem, a gente acompanhou que uma trabalhadora mencionava que mesmo tendo dois turnos ali, ela trabalhando o dia todo, ela ainda estava encontrando dificuldades para ter itens básicos. Não, vamos ser bem claros. É uma vergonha o que está acontecendo. Com o salário mínimo que seja, ou tu come, ou tu paga remédio. E mesmo para comer uma família de quatro pessoas, ou que seja de duas, não come. Então, assim, o que nós vemos é que uma desordem econômica, aparentemente, o controle em relação a preços não existe. O controle em relação à inflação não existe, nem em relação aos itens básicos. E para piorar ainda, nós vemos a inexistência de aumentos que sejam condizentes com o custo do nível de vida, ou mesmo com a reposição. Ou mesmo que seja apenas uma reposição salarial. Acredito que, no momento, se nós não implementarmos mesmo um projeto de congelamento em relação aos preços e um aumento de consumo, cada vez mais nós iremos contar com o desemprego e, principalmente, essa trabalhadora que falou, e falou com toda razão, com o aumento da fome e da mortalidade também. Então, assim, é uma política econômica extremamente errônea nesse momento, que a rigor tenta se vincular aos ditames do FMI, mas que não consegue a geração de emprego. Mas o que faz com o pessoal qualificado, tem que ficar em subremprego ou marginalizado por as empresas mesmo não conseguirem suportar os custos sociais e a carga tributária cada vez mais exigente, cada vez mais alta. A solução... Sim? Não, pode concluir, professor. Não, é um cenário, assim, assustador, né? Mas não se esqueçam que não é só no Brasil. O grande problema, nesse caso, no Brasil, é que nós já estávamos numa crise, veio a pandemia, veio a guerra, né? Que seja... E, pelo efeito da globalização, ficou evidente que a crise aumentou. É uma crise que é social, econômica e política e que acaba gerando o quê? A marginalização do indivíduo no mercado de trabalho, né? Tipicamente de um país capitalista, um capitalismo selvagem, que exclui pessoas de entrarem no mercado de trabalho. O cenário é realmente difícil, né? Professor, quero agradecer muito a sua entrevista. Sei que o senhor está aí perto, né? De dar aula aí na Faculdade de Administração aí da URGS. Então, agradeço muito a sua entrevista e nos ajudou, com certeza, a entender esse cenário aí tão duro, né? Que a gente está enfrentando aqui no país. o Cláudio Masili. Então, uma ótima noite para o senhor e muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. Boa noite. E agora, a saúde. Para quem utiliza a farmácia distrital do bairro Navegantes, o horário de funcionamento foi ampliado até as 10 da noite. A partir de hoje, o local passa a atender o público das 8 da manhã até as 10 da noite, sempre de segunda a sexta-feira. A farmácia do Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, também funciona no mesmo horário. As outras 8 farmácias da Prefeitura seguem abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Nesses locais, são fornecidos medicamentos básicos e controlados, além de consultas farmacêuticas. Agora nós vamos atualizar os dados da pandemia no Rio Grande do Sul com informações da Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 2.565.000 casos confirmados de Covid no Estado. 40.131 pessoas já morreram por causa da doença. 31 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se aproximadamente 4.600 novos casos. Passa de 26.000 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.499.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de cerca de 89%. E quem se vacinou contra a Covid-19 com o imunizante da Janssen deve ficar atento às novas orientações do Ministério da Saúde. Maiores de 18 anos precisam receber o segundo reforço, ou seja, a terceira dose. Em Porto Alegre, a vacinação para esse público começou hoje com pessoas de 37 anos ou mais. E amanhã, as doses vão ser liberadas para pessoas de 35 anos ou mais. Já na sexta-feira, é a vez de pessoas acima de 33 anos. A imunização segue no Shopping João Pessoa e em outras 37 unidades de saúde. O endereço e os horários de funcionamento estão disponíveis no site da Prefeitura. Depois do intervalo tem a previsão do tempo, as notícias do esporte e a moda sustentável dos brechós. São 6 horas e 46 minutos. Agora aqui no alto do Molo Santa Tereza, tempo firme, faz 18 graus. O Redação TV está de volta e o assunto agora é o esporte. A gaúcha Jacqueline Weber conquistou duas medalhas de prata no Troféu Brasil de Atletismo em uma prova que mostrou a força de superação da atleta. Confira na reportagem da Unisc TV que é nossa parceira na região central do estado. A Jacqueline Weber tem como um dos seus grandes sonhos vencer o Troféu Brasil de Atletismo. De preferência aos 800 metros rasos. Prova que ela disputou agora, no fim de julho e liderou com boa margem de distância para a segunda colocada até os metros finais. mas... A definição, olha essa recuperação agora, será que vai dar sítio demais no final? Tudo mudou no finalzinho, Mayara dos Santos... Na verdade, para quem assiste até acha que eu me machuquei, mas fisiologicamente falando, foi o ácido óseo, ácido lático, que entrou na corrente sanguínea e acabou na musculatura travando, que a gente chama, fica bem rígido e não consegui completar a prova correndo de fato, realmente os últimos metros foram arrastados até a linha final. Infelizmente, isso aconteceu, me tirou o título, ainda consegui trazer a prata, porque podia ter perdido até o pódio, do modo que foi. O vice-campeonato nos 800 metros rasos no Troféu Brasil mostrou que o título da principal competição interclubes da América Latina está bem próximo da Jaqueline, mas o resultado também mostrou que é preciso saber lidar com alguns ensinamentos que fazem parte do esporte, como, por exemplo, a frustração. Praticar o esporte recorrente no nosso dia a dia nos prepara também para os desafios da vida, porque a vida não é feita só de momentos bons. A gente tem muitos momentos difíceis, inclusive, como esse que eu passei no esporte, e que a gente tem que saber superar, entender que a gente vai ter novas oportunidades e levantar a cabeça. Logo após a prova, a Jaqueline recebeu o apoio do lendário Joaquim Cruz, campeão olímpico dos 800 metros rasos na Olimpíada de Los Angeles em 1984. Voltou para a pista no dia seguinte para disputar os 1.500 metros e conquistou mais uma medalha de prata. Eu consegui correr uma prova progressiva com um final de prova muito forte e isso, para mim, de certa forma, foi como se fosse a volta por cima um dia depois. Eu cheguei forte, corri uma prova boa, trouxe mais uma vez a prata para casa e começou a fazer reflexo de todas aquelas palavras que Joaquim Cruz passou para mim de realmente ter resiliência e acreditar de que um dia após o outro, uma chance após a outra, a gente não pode desistir. Agora, são duas semanas de férias com dedicação total ao projeto social da Associação Medalha de Ouro. Em outubro, a Jaque deve integrar a Seleção Brasileira de Atletismo nos Jogos Sul-Americanos em Assunção, no Paraguai. Com certeza, será uma atleta com os mesmos sonhos, mas muito mais forte. E tem a nossa torcida aí, a Jaque, né? E ainda sobre atletismo, Santa Maria conta agora com uma moderna pista sintética para treinamentos e competições. O espaço segue padrões internacionais e pode receber eventos de todo o mundo. Acompanhe na matéria da TV Campus da UFSM, nossa parceira na região central do Estado. A UFSM está com nova pista de atletismo. Depois de dois anos, a comunidade universitária já utiliza a estrutura considerada uma das mais modernas do Estado. A antiga pista contava com piso de carvão batido, o que foi totalmente substituído pelo sintético e emborrachado. Além disso, o sistema de irrigação do campo conta com aspersores que seguem os padrões da FIFA. Quando nós íamos para uma competição ou para alguma atividade em locais onde a pista era sintética como essa, ou seja, uma pista padrão olímpico, havia toda uma diferença também na questão de amortecimento, tempo de reação dos atletas no solo, a utilização dos próprios pregos, que são aquilo que fixa no solo, diferentes que era necessário nessa pista para treinamento dos que se utilizava nos dias de competição. A UFSM é a primeira universidade pública fora das capitais a ter uma pista oficial de atletismo. A estrutura aqui é de primeiro mundo e coloca Santa Maria na rota de eventos esportivos, o que gera uma maior movimentação econômica e social para a região. Esse espaço passa a ser um diferencial podendo trazer eventos de todos os níveis, até mesmo internacionais, pela questão geográfica também de Santa Maria próximo das fronteiras, Uruguai, Argentina, também pelo Rio Grande do Sul ter apenas pistas sintéticas na região metropolitana, Lajado, na Serra Gaúcha e no litoral. Então nós somos a única pista a partir de agora com esse material, a pista sintética, com todas as medidas reconhecidas pela World Athletic, ou seja, o atleta pode ter, fazer o tempo aqui em 100 metros, vai ser o mesmo tempo que pode estar fazendo em Paris agora, na Olimpíada, em qualquer lugar do mundo. A própria Confederação Brasileira de Atletismo já destacou as possibilidades de Santa Maria ser o Laboratório Nacional do Atletismo, ou seja, os atletas dos principais níveis do Brasil possivelmente estarão descendo no aeroporto aqui ao lado, vindo para a nossa universidade ser avaliado nos laboratórios da universidade e treinando, fazendo a parte específica na nossa pista, treinando e sendo avaliado. E quem estava ansioso por toda essa mudança eram os atletas. A expectativa é que a gente consiga utilizar mais vezes, não só a fins de pesquisa e também estudo, mas visão no rendimento também, até porque são os padrões oficiais e tudo mais, então a expectativa é bem alta, não só pela vivência, mas também pelo desempenho. A quinta-feira vai ser de instabilidade, com sol e nuvens em quase todo o estado. Confira a previsão. Dia parcialmente nublado em quase todas as regiões. Instabilidade no sul e na fronteira com Uruguai. Pancadas de chuva durante o período. Variação entre 16 e 23 graus em Porto Alegre. Mínima de 15, máxima de 24 no município de Carlos Barbosa. Em Erval, os termômetros sobem de 9 para 17 graus. O cursinho de Educação Popular Conexão da UERGS está com inscrições abertas para voluntários. Podem participar educadores de várias áreas do conhecimento. As informações estão no link que aparece no vídeo. É preciso ter disponibilidade de três noites por mês. O curso é gratuito para estudantes que vão fazer o Enem e todas as atividades vão ser remotas. Agora a gente fala de comportamento. Quem é fã dos brechós já sabe que garimpar peças tem muitas vantagens, seja pelo consumo consciente ou pela economia. E reaproveitar roupas e acessórios é uma tendência que conquista cada vez mais adeptos. Das peças mais básicas, as de grife. A moda sustentável está mudando o mercado. O apelo por uma peça de roupa novinha é grande. Nas lojas, nos sites, na publicidade que surge entre as postagens nas redes sociais. Mas se o comércio se adapta às mídias para aumentar as vendas, o movimento contrário de reciclar, aproveitar o que já se tem, também é crescente. A gente tem os dados levantados, isso são dados globais, que em média o consumo, a compra, a aquisição de roupas usadas cresce oito vezes mais do que a aquisição de roupas novas. No Brasil, esse número está estimado pelo Sebrae em quatro vezes mais, ou seja, o comércio de roupas usadas cresce na cidade quatro vezes superior ao comércio de roupas novas. Então, é uma tendência, sim. As irmãs Laura e Lúcia começaram a revender roupas infantis em 2017. pouco antes da pandemia, expandiram o negócio. A gente trabalhava só com infantil e aqui a gente começou com adulto e a gente nota uma procura muito grande pelo feminino, não só em função do período que a gente vive, do pessoal com o dinheiro mais curto, querendo, tendo que ter, a gente faz frio, então a gente tem que ter as roupas de frio, mas também muito uma preocupação, assim, a indústria da moda ela é uma indústria bem, assim, poluente, bem complicada, então as pessoas elas buscam muito, assim, no brechó. A gente tem muita peça nova, peça até que chega com etiqueta, peça em ótimo estado, que não serve mais para uma pessoa, mas que ela, ela está muito boa ainda para ser usada. A gente começou com infantil já faz seis anos, né, e nesse tempo, assim, é a mudança de pensamento, assim, até de preconceito, né, diminuiu muito, assim, o preconceito dos brechós, a gente nota quando a gente começou e até a mudança, assim, para essa casa, as pessoas estão muito mais adeptas, assim, é um mercado que vem crescendo bastante, também na cidade, assim, abriram muitos brechós legais, então, acho que é um mercado bem promissor. Os desapegos, de fato, são promissores, não apenas para itens básicos, mas também para itens de luxo. Peças de grife são comercializadas tanto em alguns brechós, quanto em plataformas especializadas. O mercado aqui, ele é mais aquecido no segmento feminino, as mulheres compram mais roupa de luxo que os homens, então, você não precisa gastar tanto para comprar uma roupa de grife, uma roupa de qualidade, uma roupa de coleção exclusiva, né, e ao mesmo tempo você também não provoca impacto na questão de extração de recursos, de poluição, recentemente eu vi informação sobre o lixão de roupas no deserto do Atacama. Aquilo é uma demonstração de como a gente desperdiça e de como a gente é pouco racional ou estava sendo pouco racional no uso da roupa. Todos os anos, 59 mil toneladas de roupas não vendidas nos Estados Unidos ou na Europa acabam em um aterro no deserto do Atacama, no Chile. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Um sorriso largo e dizer Mil perguntas na cabeça Vive entre o não